Nossa entrevistada é especialista quando o assunto é etanol. Ele lembra das etapas para o combustível chegar ao tanque dos condutores. 1. A usina que produz o álcool. 2. As distribuidoras que levam aos estabelecimentos. 3. Os postos que recebem o produto. E aí, em quarto, os consumidores que abastecem os veículos. Entre os problemas, o presidente da Biosul cita um dos principais. Para mudar essa logística, o tamanho das carretas das usinas, bem maior do que dos postos. Quando as distribuidoras compram o etanol nas usinas, os caminhões usados são carretas que carregam entre 45 e 60 mil litros cada uma. O equipamento que leva o etanol das distribuidoras de combustíveis aos postos revendedores são equipamentos menores. São caminhões de 30 mil litros. As vendas das usinas são vendas em grandes volumes e as vendas para os postos são vendas em pequenos volumes. A safra atual do nosso estado já ultrapassou a expectativa da produção. Já está em 3 bilhões e 80 bilhões de litros de etanol. O consumo interno, cerca de 300 milhões de litros por ano. Por isso, o combustível daqui é vendido para estados como Paraná, Minas Gerais e principalmente São Paulo. O presidente da Biosul desmistifica um dos maiores equívocos do sul-matogrossenses, que o etanol daqui vai para Paulínia, em São Paulo, e de lá volta para Mato Grosso do Sul, o que o tornaria mais caro. Isso é um mito, né? É importante o consumidor saber que o Mato Grosso do Sul produz aí cerca de 8 vezes o consumo do estado. E que nós temos aqui, sim, no Mato Grosso do Sul, base de distribuição. Desde 2009, uma resolução da ANP, a Agência Nacional do Petróleo, proíbe a venda do etanol das usinas diretamente para os postos de combustíveis. Mas no ano passado, um decreto aprovado pelo Senado visa permitir este tipo de negociação. Atualmente, o projeto está em tramitação na Câmara dos Deputados, em Brasília. E, pelo jeito, ainda haverá muita discussão pela frente. Caso o projeto seja aprovado em 2019, a ideia da maioria dos brasileiros é que, tirando as distribuidoras da jogada, o etanol então vai ficar mais barato. Na opinião do Roberto, não é bem assim. E se bobear, pode ter até efeito inverso, viu? Ia ter que haver uma mudança muito radical na logística de uma usina que resolvesse vender diretamente para os postos. O que aconteceria é que você transferiria um serviço que é feito pelas distribuidoras para a usina, com um custo até maior, eu acredito, porque são negócios diferentes. Produção e distribuição são negócios diferentes e a gente vê isso em vários tipos de produto. Uma pesquisa nacional recente de uma empresa de consultoria aponta, se a proposta for aprovada, etanol direto para os postos, o frete ficaria até 25% mais caro. E que, colocando na ponta do lápis outros fatores, como logística, operação, contratação de milhares de funcionários nas usinas, entre outros, poderiam resultar em até 900 milhões de reais por ano de novos custos. Nós temos debatido esse projeto aí com o governo, temos sido consultados e oferecido nossa colaboração. Se quiserem fazer essa mudança, vamos lá, eu acho que poucas usinas vão aderir ao processo. E o nosso temor é que o consumidor tenha uma expectativa de redução de preço e não é bem assim. Você não está eliminando um custo do processo, você está transferindo esse custo para outra gente. Obrigado. Obrigado.